Oi gente, é bem-vindo mais um vídeo e hoje eu vou dizer aqui pra vocês, vim fazer um convite, tá? E eu quero convidar vocês pra irem pra festa da criançada, na verdade é uma festa de final de ano, que é a festa de Natal, que vai ser na ONG Pequeno Cidadão e, ui, que dia que vai ser? Vai ser dia 3 de dezembro, tá gente? Vai ser das 11 horas da manhã até 17 horas da tarde, até as 5 horas da tarde e vai ser lá na Rua Tietê, é tipo, eles fecham a rua, aí fica lá a rua toda cheia de coisa, vai ser na Rua Tietê, São Bernardo do Campo, Rougi Ramos, tá bom? É, Rougi Ramos, mas é na Fila Vivaldi, mais especificamente, São Bernardo do Campo. Então tem muitas coisas legais, vai ter oficina, festa, aqui você faz aqueles desenhos da hora no rosto, mas vai ser também aquele, mano, um pouco duro, mas também aqueles que você tem que passar spray no cabelo, sabe? Fica colorido. Também vai ter muitos brinquedos infláveis, camelástica, sabe? Essas coisas assim. Vai ter shows também e tudo isso de graça, exceto o papel de alimentação, que vai ser a comida, que vai ter muitos, vai ter churrasco, cachorro-quente, vários doces bem gostosos, vai ter algodão doce, muitas coisas legais, tá bom? Então, gente, eu espero vocês lá, né? Eu espero que vocês convidem com vocês, vocês vão também, convidem seus amigos e familiares pra ir, porque vai ser muito legal, vai ser muito massa. E é isso. Beijo e espero vocês lá. Tchau!